Fronteiras fechadas e ataques terroristas. A saga de Roberto Cabrini no Afeganistão ganha um novo capítulo. Depois de 20 dias, a atenção aumenta ainda mais quando o jornalista tenta pela segunda vez deixar o território afegão para retornar ao Brasil. Veja agora na grande reportagem. Missão Cabu. Final. Esta quinta-feira seria novamente um dia decisivo. Tentaremos sair do Afeganistão pelo Paquistão, mais precisamente pela saída terrestre de Torkhan, na fronteira entre os dois países. Depois de 20 dias aqui no Afeganistão, mais uma vez estamos nos aproximando de Torkhan, a fronteira entre Afeganistão e Paquistão. Vejam só, a mesma fila imensa de caminhões. Esses caminhoneiros chegam a ficar aqui por dias, na esperança de conseguir entrar com seu carregamento no Paquistão. Uma profusão de sentimentos toma conta de minha mente. Será que dessa vez vamos conseguir cruzar a fronteira? É o que vamos descobrir. Estamos finalmente nos aproximando. Esse longo corredor nos leva até a fronteira entre Afeganistão e Paquistão. Foram três semanas aqui em terras afeganas. Muita coisa vem à mente. As contradições do país. Do momento que eles acordaram até agora, quase ao entardecer, eles só comeram um pouco de pão e tomaram chá. Essa é a vida deles aqui. Sobreviver é uma luta diária. Mas como última imagem, eu prefiro lembrar e levar comigo as vozes da esperança. Você me deu essa foto, hein? Vamos, Mastão. Que um dia, essa grande nação vai ser mais justa. E vai permitir a participação de todos. É o que, sinceramente, a gente espera. No momento em que a gente se prepara para deixar o país. Até logo, Afeganistão. Mas o ponto final do território afegão. Em uma inspeção feita pelo Talibã, a situação fica tensa. Essa situação aqui na fronteira entre Afeganistão e Paquistão. Vejam só a fila. Ambiente paótico. Todos querendo sair do Afeganistão. É a rota de fuga. A rota de desespero. Foram cinco horas de incertezas, sob um sol escaldante, em um corredor estreito, lotado de gente. Ouvindo que a saída não poderia acontecer novamente. Surge, então, a luz verde do controle de fronteira entre Afeganistão e Paquistão. Ali está a bandeira do Paquistão. Depois de cinco horas de espera, nos mais diferentes setores de migração, entre Afeganistão e Paquistão, finalmente cruzamos a fronteira. Deixamos o Afeganistão. Estamos no Paquistão. Está cada vez mais difícil sair das terras da Afeganistão. As exigências são cada vez maiores. Mas, finalmente, cumprimos a nossa missão e agora estamos prontos para retornar no Brasil. Já em território do Paquistão, passamos mais uma vez por testes de Covid, o PCR. Há seis horas para o voo de volta ao Brasil. Estamos fazendo o teste de Covid, o teste do PCR, para poder fazer a viagem de volta. E após 20 dias de Afeganistão... Eu gostaria de saber, no nosso tradutor, o que o Talibã perguntou para ele. O que o Talibã perguntou para ele? Perguntou se a gente era muçulmano ou não. Ele respondeu que não. Ele falou que não tem o poder, mas se não, ele não tem o poder. E assim, nesse sábado, 27 dias depois do início de nossa viagem, retornamos ao Brasil de Islamabad, com conexão em Doha, no Catar. Essas imagens e reflexões são do voo para São Paulo, a etapa final. Aqui nesse momento, no voo para o Brasil, os sentimentos são divididos. A alegria imensa de poder voltar para casa, mas também a tristeza, a inquietação de saber que tanta gente continua lá no Afeganistão, sofrendo, sonhando com dias melhores. Todas essas pessoas jamais poderão ser esquecidas. Jamais serão esquecidas para mim. Eu lembro delas em cada momento. A filha mais nova, de um ano e um mês, ela se sentiu obrigada a vender. Uma decisão que ela se arrepende. Ela própria tomou a decisão, foi uma decisão dela, não deve culpar a ninguém. Se ela ficasse com a filha de apenas um ano e meio, a família iria praticamente morrer e a menina iria morrer, porque ela não teria recursos para sustentar, para dar de comer a própria família. Foi uma decisão dramática, mas que reflete muito bem a situação do Afeganistão de hoje. Um país desesperado por comida. Essa que é a verdade. Desesperado por sobrevivência. Eu sei que algumas pessoas vão lembrar que no Brasil também tem fome. Isso é inteiramente verdadeiro. A fome tem que ser combatida em todas as partes do mundo. No Afeganistão, no Brasil. Isso é um fato. Mas a pior forma de fome é a da liberdade. Por isso, nesse momento, meus pensamentos estão com tantos bravos guerreiros e guerreiras lá do Afeganistão que lutam pela recuperação da liberdade. Ela quer salvar a própria vida. Como é que você está? Eu tenho 19 anos. Ela tem 19 anos. Em todos os lugares do Afeganistão de hoje, os homens vêm antes do que as mulheres. Os talibãs dizem que as mulheres deveriam ficar em casa. Mas você não concorda com isso? Você não concorda com isso? Não, eu não concordo com isso. E ela não concorda com isso? Eu estou aqui, mas eles não têm bons modos com as mulheres. Eles não têm bons modos com as mulheres. Onde estão os direitos humanos? Onde estão as Nações Unidas, que não enxergam isso? Onde estão os Estados Unidos? Os americanos deixaram os afegãos por sua conta própria. Como jovem mulher, ela se sente muito injustiçada, que essa não é uma situação digna para um ser humano. Porque os talibãs, ela não vai poder cursar a universidade. Eles não enxergam mulheres como seres humanos aqui. É o que ela está dizendo. Uma mulher africana, um dia, vai governar o mundo. Não esquece disso. Nós somos fortes, nós vamos conflitar fortemente. Que apesar de toda a diversidade, ela sente que as mulheres africãs um dia vão dominar o mundo. Ela até teve um discurso bem forte. A missão CABUL e suas lembranças, vivas em nossa mente. Pode levantar a mão quem estiver faminto? Eles estão me mostrando a única coisa que eles usaram como alimento até aqui, meio-dia no Afeganistão, uma xícara de chá como essa. Como é possível viver assim? Ele construiu com os próprios braços essa casa. Essa casa de barro, muito precária. Ele diz, essa é uma casa decente, para uma família, para crianças pequenas. Ele se sente desiludido. E não enxerga uma saída. Dentro do casebre de barro, a imagem é importante. Um menino, totalmente tomado pelas moscas. Como crescer em um ambiente assim? Uma pergunta que hoje a comunidade internacional também não consegue responder.